Olá pessoal, nós vamos falar sobre a nossa primeira viagem com o nosso carro home. A nossa primeira viagem foi para Campos do Jordão. Nós fizemos um roteiro com três lugares. O primeiro lugar que fomos foi Campos do Jordão. Depois nós passamos em Cunha, em São Paulo. Os dois em São Paulo e a parecida que também é em São Paulo. Também em São Paulo. Sim, e lá foi bem legal a viagem, foi bem interessante. Nós vamos falar em tópicos e vamos mostrar para vocês vídeos e fotos sobre essa viagem. Essa viagem a gente não filmou como um vlog, mas a gente acha bastante importante deixar registrado aqui para vocês sobre essa viagem. É um estilo de viagem um pouco diferente, mas dá para viajar. Quem quer, viaja. Sim. A primeira coisa que eu quero falar é que nós não viajamos com um carro com cama ou alguma coisa assim, né? Tipo, montado para isso. É, não foi um carro home montado para viajar. Sim, nós acompanhamos bastante canais que falam sobre viagem de Kombi, de vã e nós resolvemos viajar. E a gente ficava pensando assim, ah, a gente para viajar vai ter que arrumar o carro, vai ter que fazer uma obra, vai ter que comprar uma vã, uma Kombi. E a gente chegou um dia e a gente falou assim, não, vamos viajar o que a gente tem. E a gente pegou, desceu até a garagem do nosso prédio, olhou o carro, mediu várias coisas, compramos velcro. Sim. Fizemos as cortinas na medida das janelas e foi assim que a gente viajou. A gente não gastou muito dinheiro. Para mostrar nada. É, nós gastamos dinheiro com algumas coisas e nós vamos mostrar para vocês agora em um vídeo. Acabamos de receber aqui o nosso fogareiro. É o fogareiro da Nautica, que é o Dulceramic. Ele funciona com cartucho de gás, né? Então, vamos abrir aqui, fazer um unboxing e ver como é que ele funciona. Quando a gente comprou o fogareiro, ele veio com quatro cartuchos de gás. Aqui está, quatro cartuchos de gás da Nautica, que é para alimentar o fogão. Vou separar aqui do lado. E esse é o nosso fogão. Na verdade, fogareiro. Que vai servir como nosso fogão, é claro, né? Da Nautica, ele funciona tanto a gás de cartucho, né? Essas latinhas que vieram junto. Como o gás normal, o gás butano. E aqui, como mostra... É, filha? É mesmo, chega. Aqui, como mostra, ele funciona como um cartucho. Pessoal, para. Senta aí. Senta. Senta. Tá bom. Fica aí agora, por favor. Volta aqui para mim. Então, aqui como mostra, na embalagem, ele funciona com gás butano mesmo, né? Que pode ser aquele P2. E os tamanhos diversos. E temos também o... O refil, né? A latinha. E aqui está a caixa da Nautica. É uma maletinha, bem bonitinha, que parece com aquelas maletas de furadeira, né? Vem com duas travas, liberou a trava e aqui está o fogão, né? Vem tudo embaladinho, bonitinho. Vamos tirar ele, fazer os primeiros testes. Dentro da caixa vem... Um manual, tá? Com as informações bem pequenininhos, duas folhinhas. Quase nada. Vamos lá, vamos abrir. Primeira coisa é tirar aqui a grelha, a parte de cima. E puxar o fogão de dentro do plástico. Tirando o fogão, temos aqui a grelha que vai para cima, né? Nesse... Desse jeito... Desse jeito, você não consegue ligar o fogão. Não consegue ligar o gás. Ela fica travada. Tem que levantar, tirar a grelha e encaixar ela do lado certo. Aqui você consegue abaixar o gás. Vamos pegar um gás aqui. E encaixa... Encaixa o gás assim. Fechou, pronto. Já está disponível para ligar. Não vou ligar porque ainda tem que tirar alguns plásticos e ver certinho se está tudo seguro para a gente utilizar. Agora, vamos separar ele aqui do lado. E mostrar essa luminária. A gente ganhou essa luminária. A gente ganhou essa luminária, tá? E ela vai servir muito para o camping. Ela carrega 110 ou 220. Só basta conectar na tomada, né? Conectou nela. Conectou na tomada. Bivolt. Conectou na tomada. Conectou na tomada. Conectou na tomada. Como vocês viram, a gente comprou algumas coisas para a viagem, mas a gente também levou várias outras coisas que a gente não mostrou. Então, a gente tem uma lista aqui e a gente quer passar para vocês essa lista. Porque quando a gente queria viajar, a gente pensou em viajar, a gente pensou muito o que a gente vai levar. O que a gente precisa levar. Então, a gente quer deixar registrado o que a gente levou em cada viagem. E com o passar do tempo, o passar dos vídeos e outras viagens, vocês vão ver o que a gente deixou de levar ou o que a gente levou, continuou levando ou não. O que foi melhorando, no caso. Mas vamos deixar claro que isso daqui não é um modelo para ninguém. Isso foi o nosso caso. E, é claro. É bem aventureiro. É o que a gente foi, tipo, de primeira viagem, primeira experiência foi essa. E depois, é claro, vocês vão ver nos próximos vídeos que tudo foi melhorando. Sim. É, então. Então, a lista começa com os seguintes itens. Foi um cooler e no cooler a gente levou praticamente gelo para manter as bebidas geladas. Foi água, mate, refrigerante e só. Levamos comida gelada, como, por exemplo, queijo que não podia deixar fora do cooler. É, algumas coisas assim, presunto e tal, para fazer sanduíches. Para vocês verem que na nossa primeira viagem foi bem Nutella. É. A gente levou sanduíches. Levamos o fogareiro. Que é ovo que vocês viram agora, no vídeo. Sim. Para a gente ir mostrando o fogareiro. Levamos as garrafas de gás do fogareiro. É, sim. Levamos uma caixa que nós fizemos como se fosse uma caixa de mantimento. E dentro dela tinha panela, leiteira, frigideira, copos, copos plásticos. Aqui, guardanapos, colher, faca, talheres, utensílios e aí veio as comidas que poderiam ser do lado de fora. Como a massa de tomate, pão de forma, macarrão, amendoins, estropo waffle, óleo para fazer as coisas, azeite, sal, tempero para temperar as coisas e tal. Levamos mochilas com roupas. Sim. Eu não vou citar todas as roupas, porque é a parte íntima de cada um. Levamos roupa de cama, como a gente pensou. Vamos para um lugar bem frio. Vamos levar uma roupa de cama que vai manter a gente quente. Então, levamos egredom, lençóis, travesseiros para viagem. Não é aqueles travesseiros convencionais. É um travesseiro pequeno. Aqueles travesseiros de pescoço. É, de avião, sabe? Isso. E toalha para tomar banho, tá? Aí, para os cachorros, nós levamos uma mala, quer dizer, duas bolsas, uma para cada cachorro, porque a gente foi com o Júnior e com a Cristal. Sim. A bolsa de levar eles, né? Isso, a bolsa. É a bolsinha de levar eles. E levamos duas bolsas de... quer dizer, uma bolsa com contêiner. Um canguru para eles. Um pote com lenços umedecidos. É... Deixa eu ver. Pote para água, pote para ração. Aí, levamos as rações. Pacote de ração para cada um, porque cada um tem sua ração específica. O pote de ração que ele está falando é que a gente, para facilitar, a gente teve a ideia de pegar uns potes que vocês vão ver. A gente vai passar um vídeo daqui a pouco para vocês que tem uns potes de requeijão em cima do carro. Vocês olham, tem um pote de requeijão em cima do carro e aquele pote de requeijão com tampa, que lógico que estava lavado, não tinha requeijão dentro. Com a tampa, a gente colocava um pouco de ração ali e tampava e aí oferecia a comida para eles. Serviu muito bem. Serviu muito bem. Foi a melhor coisa que a gente fez. Foi pequenininho, não ocupa tanto espaço e não deixa desperdício de ração. É, não entra sujeira, não tem nada. Tipo, oferecia, comia, tudo bem. Se não comia, ficava ali e depois oferecia de novo. Foi bem prático usar. Então, a gente levou, o que mais? Sacola para colher os lixinhos deles, as caquinhas e tal. Brinquedos para eles. Presilhas para o cabelo da cristal. Sim. Pente, laço, peitoral, guia e só. Ah, levamos fralda para o Júnior porque ele faz muito pipi à noite. Então, se a gente deixasse ele dentro do carro preso para fazer pipi e ele não tenha onde fazer, poderia correr o risco de ele fazer em cima de uma roupa de cama ou dentro do carro. Sim. Então, a gente preferiu colocar a fraldinha nele. Preferimos colocar a fraldinha nele. É, que a gente só coloca a fralda aqui assim na barriguinha porque ele é macho. Isso. E aí, a gente coloca na barriguinha só para ele... Mas a gente tem muito cuidado com a questão da fralda com ele. Sim. Para não ficar abafado e tal. Sim. Ele tirou, acordou de manhã, tira e acabou. Daí, depois ele já vai passear pela rua e não precisa mais. Partimos para o próximo que foi os produtos de higiene. Os produtos de higiene foi escova de dente, pasta dental, fita dental, chaguante bucal, sabonete líquido, papel higiênico, lenço humedecido. Aí, temos um urinol que a Kelly usa, que facilita muito na rua. Sim. Você tem ele aqui? Sim. Esse aqui para as mulheres é uma dica muito boa porque você não precisa ficar, passar aperto para ir no banheiro, banheiro público. Então, como a gente não tinha um banheiro, a gente não tinha um motorhome, a gente tinha que ir em banheiro de posto, de gasolina, banheiro de lugares. Eu utilizei isso aqui, a gente comprou pela internet. Pela internet. Veio dois contra o quê? Compramos dois, se não me engano foi R$10,00 os dois. Sim. E já com a entrega. Foi bem baratinho, comprou pelo Mercado Livre, foi bem tranquilo para comprar e chegou super rápido. Partindo para o próximo tópico, seria os remédios. Nele, nós levamos remédios básicos como parador muscular, dor de cabeça, alergia. Eu sou asmática, então eu uso bombinha, tinha bombinha asmática. Tinha remédio para alergia, para gases, para febre, no jogo. Tinha remédios assim de emergência, né? Tinha para tudo ali. É, a gente também levou, a gente levou algum remédio para eles. Sim, levamos remédios também para eles. Para o Brasil, para qualquer lugar que a gente for viajar, a gente sempre leva o Brasil em gotas para eles. Caso com alguma coisa, ou fique enjoado, a gente tem. Sim. Nós levamos também dois bancos, que é fácil de montar. Aí partimos para a mochila de equipamentos de câmera. Sim. É, ó, câmera. Carregador, parte de limpeza dos artigos de câmera e tal. Aí depois partimos para o produto de limpeza, que foram os... Foi detergente, bucha, perfex, pano para limpeza, pano de prato e etc. Essas coisas assim que precisa mesmo para manter uma casa limpa, no caso. No caso, seria o nosso carro. É. Aí partimos agora para a caixa de eletrônicos. Levamos uma caixa de eletrônicos, não é uma caixa grande. Foi uma caixinha pequena, como se fosse caixa de sapato. Era caixa de sapato. Era uma caixa de sapato. Era uma caixa de sapato. Então levamos carregador, carregador portátil, lanterna. Outra coisa foi um ventilador, que nós fizemos um ventilador com um cooler de computador reciclado. Então a gente praticamente não passou calor ali, apesar que a gente subiu bem. A gente estava bem alto, estava frio. Mas mesmo assim, o carro fica fechado, né? Tinha algumas brachinhas e eu acho que foi muito bom até para circular o ar. Para renovar o ar, né? É uma dica bem legal. E no nosso tinha quatro coolers e era uma placa. Então ele tinha feito já a placa toda bonitinha assim. A gente botava na parte de trás do carro, então ficava circulando o ar ali dentro. E eu acho que é uma dica bem interessante para quem vai viajar, não só assim, mas qualquer outra forma de carro ou combi. Isso é bem interessante. E para suprir a energia, a gente não precisou ligar na bateria do carro, nem nada. Eu coloquei uma bateria externa, um power bank, dedicado a esse ventilador, que são uns coolers para refrigerar. Sim, que ele botou um cabo, né? É, que eu fiz a ligação com um cabo USB que liga direto no carregador portátil. Sim. Bem fácil. Então foi bem legal. Isso é uma coisa que ajudou bastante a gente. Sim. Dali partimos para... Ah, levamos também uma caixa de ferramenta. Sim, ferramenta para o carro, né? O caso de emergência. E a gente levou assim uma caixa de ferramentas. Levei também extensões e adaptadores. É, porque na hora que estivesse na rua, se precisasse carregar alguma bateria ou precisasse carregar algum equipamento sem usar a bateria demais, a gente teria uma outra fonte de energia, que seria a própria de um posto de gasolina, alguma coisa assim. Levei também uma espuma de colchonete. Blackouts para as janelas. As janelas estavam todas fechadas com blackouts, no caso. Aquela curtinha na blackout, sabe? Sim. Então a gente cortou toda a parte da... o molde da janela a gente fez. Como a gente já falou, a gente desceu, foi na garagem e fez o molde de todas as janelas. Sim. É, eu não... eu costuro, né? Eu faço costura. Então a gente subiu, eu na hora fui lá, recortei e fiz todas as bordinhas, ficou tudo bonitinho. Como a gente colou? A gente colou com velcro. Então a gente falou. Sim. A gente comprou foi o velcro e aquelas outras coisas que a gente falou, que não foram tantas coisas. O resto a gente tudo já tinha em casa. É. É, com pouquíssimas coisas a gente comprou. O velcro que a gente usou foi aquele velcro que já vem com cola atrás dele. Então levamos também um chuveiro portátil, que a gente achou desnecessário para essa viagem, porque acabamos indo para camping e em camping a gente conseguiu tomar banho quente. Sim, nessa viagem. Nessa viagem a gente não conseguiu. Ele não era um chuveiro portátil tipo esses da Quechua, né? Ou de alguma marca, assim, próprio para chuveiro. A gente comprou, foi um pressurizador. Não, não foi pressurizador. É pressurizador também. Pulverizador. É um pulverizador, isso. É um pulverizador, só que sem a parte da pulverizar, só ele sai a água normal. Você bota a pressão e sai e você consegue tomar banho. Vou botar uma foto dele aí num cantinho para vocês. E foi isso. Isso foi tudo que a gente levou. A gente achou que levou até coisa demais. Levamos muita coisa. Levamos muita coisa. Tchau. Tchau. Obrigado.